O Left Field está na estrada desde 1991. O som da banda mistura tecno, soul e funk. No começo da carreira, eles ganharam fama fazendo remixes para artistas famosos. Uma sacada esperta para depois lançar seu primeiro álbum, Leftism, que vendeu mais de um milhão de cópias. Influenciados pelas raves que aconteciam na Inglaterra no começo dos anos 90, o Left Field tem muito desse espírito nas suas músicas. Nós não somos realmente escritoras líricas, então quando trabalhamos com os vocalistas, nós tendemos que eles escreveram todas as líricas. Porque é o seu trabalho, sabe? Porque nós somos muito loucos. Ex-integrante do Mano Negra, Manu Tchau, está com uma carreira solo bem sucedida. O seu primeiro álbum, Clandestino, é cheio de influências latinas, mas a sua raiz francesa nunca foi esquecida. Isso caracteriza sua abrangência de estilos. O seu primeiro disco é um diário de viagens que ele fez pelo mundo, incluindo países como Brasil, México, Colômbia e Espanha. Manu Tchau faz um som contemporâneo que mistura elementos de vários países, mas ao mesmo tempo mostra como cada um deles é único. Uma verdadeira viagem no free jazz desse ano. Left Field e Manu Tchau estão no Free Jazz esse ano. Confira as datas dos shows no Rio e em São Paulo e acesse o nosso site. A gente se encontra no Free Jazz 2000. Até lá!